Carro até 800 mil reais M3 Não tá mais Eu vi que ajustou pra 820 Mas pra mim eles dão um descontinho Não, mas ele trabalha lá Eu achei legítimo Eu achei legítimo, eu achei legítimo Até 1 milhão e meio então Uma 992 Cabra 2 milhão e meio, resposta boa Artura Até 3 mil e meio GT3RS Garagem fina do meninete? É, até 8 milhões SVJ Aí fudeu a garagem Boa, boa Cara, eu devia ter elogiado Infinito P1 Um carro clássico, 99 pra baixo Saveiro Summer A garagem do mal Como ficou BMW M3 G80 Porsche 992 GTS Cabrio McLaren Artura Porsche D3RS Aventador SVJ Muito boa Essa escolha Você errou McLaren P1 E Saveiro Summer Bela garagem Tirando o Aventador Não, Aventador não Cara, você não gosta do Aventador? Eu acho ela linda Mas é horrível de usar